Oi, eu sou o Pisani da Arq e esse é o podcast Arquitetando, o podcast pra tornar você um expert em arquitetura de TI. E hoje a gente vai fazer um diagrama de domínios, eu vou explicar como funciona, pensando ali em DDD, e a gente vai aplicar o Design Partner Decorator, em desenho, de forma conceitual, em cima desse diagrama de domínios. Bacana? Bora lá! Legal pessoal, então esse aqui é o diagrama de domínios, tudo bem? E o diagrama de domínios, ele é um diagrama ali da UML, a gente não tá trazendo nenhuma notação diferente, dessa vez a gente não tá usando o MDL, e aqui a gente tá usando pra fazer o famoso MDD, que é aquele desenho de relacionamento dos domínios do DDD, ok? E como a gente tá falando só do domínio pessoa, esse exemplo é só pra gente construir o cadastro de pessoas, a gente só tem uma grande entidade, que é essa aqui, a pessoa, tá bom? Essa pessoa, ela é pra gente aqui a raiz de agregação, por isso que ela tá com essa cor diferente aqui, azulzinha, tá bom? Pintado de azulzinho fundo. Aí você pode me perguntar, poxa, o que é uma raiz de agregação? No DDD, quando a gente tem um domínio que ele é maior, mais complexo, ele é composto ali por outras entidades, a gente chama ele de raiz de agregação. Ele é um domínio que é composto por vários outros elementos agregados a ele, ok? Vários outros domínios, subdomínios, value object, tá? Então, entidades, ele agrega várias coisas, por isso que ele é considerado ali uma raiz de agregação, ok? Tá bom, e aí a gente tem aqui, junto a pessoa, né? Então a gente tem aqui a classe pessoa, um objeto pessoa. Depois a gente tem um outro do tipo endereço, tá? E percebe que aqui a gente tem esse conector, né? Que é um losangozinho aqui aberto, né? Sem estar preenchido. Isso indica que ele é uma agregação, ok? E aí pra gente manter a ubiquidade, né? Que o DDD pede, a gente colocou um texto aqui na linha, né? Dizendo que uma pessoa tem endereços, tá bom? Então a gente colocou uma ligação de pessoa com endereço, tá? E a gente fez a mesma coisa aqui pra e-mail, indicando que uma pessoa pode ter um ou mais e-mails. Fez a mesma coisa pra telefone, ok? E pra formas de pagamento. Então a gente tá falando aqui que uma pessoa, ela concentra a agregação ali, né? Ela é um agregado de outras informações além dela mesmo, né? Que são ali endereço, e-mail, telefone e formas de pagamento. Bacana? Agora, daí a gente tem aqui pessoa jurídica e pessoa física. Nesse caso, o conector que a gente usou aqui na outra ponta é uma setinha sem estar pintada também, tá? Isso indica a herança, tá bom? Então eu tô indicando que a pessoa jurídica herda de pessoa. E tô falando aqui pessoa física herda de pessoa também. Bem, então no texto aqui pra manter a ubiquidade, né? A gente colocou aqui um pode ser do tipo. Então eu tô falando que uma pessoa pode ser do tipo jurídica, ou uma pessoa pode ser do tipo física. E aí eu vou rolar um pouquinho mais pra baixo aqui pra gente ver o resto do desenho. Vamos lá. E aí agora, eu tô falando que eu tenho aqui o cônjuge, né? Filhos e clientes, tá bom? Todos eles, eles têm aqui a herança também, tá vendo? Pode ver que todos eles têm a mesma setinha aberta ali pra física. Não é nunca pra jurídica, né? Uma pessoa jurídica não pode ter cônjuge, não pode ter filho, não pode ser um cliente. Cliente até poderia ser, né? A gente poderia ter lá a setinha, mas a gente manteve aqui só pra pessoa física nesse exemplo. E aí o texto que a gente colocou aqui na setinha, né? É um pode ser. Então eu tô indicando que uma pessoa física, né? Pode ser um cliente. Uma pessoa física pode ser um filho. Uma pessoa física pode ser um cônjuge, tá bom? Então essa aqui é a estrutura de domínio desse exemplo nosso de uma pessoa, tá bom? Então a gente tá imaginando aqui que a gente tá construindo um sistema que vai ter um cadastro complexo de pessoas, tá bom? Então a gente vai poder estar cadastrando na mesma interface um cliente, um filho de um cliente, um cônjuge ou então uma pessoa jurídica ali que seja um fornecedor, a própria empresa. A gente vai poder colocar tudo isso. E pra cada um desses tipos de pessoa a gente vai poder ter ali formas de pagamento, telefone, e-mail, endereço, tá bom? Então essa é a ideia. É um cadastro de cliente bem complexo usando aí DDD. E nesse momento tudo que a gente fez foi separar as caixinhas de domínio pra gente ter clareza de como que ele tá segmentado, tá bom? Ok, agora a gente vai pro segundo desenho, tá? Que é um simples diagrama de classe. E a ideia aqui é a gente demonstrar como ficaria a aplicação do padrão decorator, ok? Em cima daquele domínio que a gente desenhou ali em cima. A chave por trás dele é esse carinha aqui, tá? Esse aqui é o nosso componente, tá bom? Que ele é uma classe abstrata, ele é uma abstração. E esse cara aqui, ele precisaria ter, tá? Ele tem que ter propriedades ali do tipo telefone, do tipo forma de pagamento, do tipo e-mail, tá? Toda aquela composição da pessoa, ele tem que ter pra poder ser montado depois, ok? Você vai entender como isso vai funcionar. Aí a gente tem aqui basicamente um construtor, né? Que recebe como parâmetro o próprio tipo da abstração, né? E a gente tem aqui um carregar dados, onde cada uma dessas classes vai ter a sua, tá bom? Todas elas têm que ter o que esse cara tem. Porque todas elas aqui, ó, percebe que elas estão usando a herança, tá bom? Ou seja, aquela setinha aberta, né? Todas elas, ó, pode ver, certo? Então, tanto a classe pessoa herda aqui do componente pessoa, quanto o e-mail herda do componente pessoa, forma de pagamento e telefone. Talvez você me pergunte ali, por que que eu não tenho o segundo carinha do decorator aqui, né? Aquele que é o decorator abstrato que herda do componente. É bem simples, tá? Porque a gente, nesse caso, não precisa. A gente já tá criando uma classe abstrata. Eu poderia ter aqui, por exemplo, uma interface desse cara e usar a interface. Mas como a gente tá trabalhando aqui já com uma abstração, isso acaba sendo desnecessário, tudo bem? Não vai fazer grande diferença pra gente não, ok? Bom, aí a gente tem aqui o domínio pessoa. E esse domínio, ele tem o tipo, tá? O tipo a gente colocou aqui uma outra classezinha, que é um value object aqui no caso, que ele pode ter esses três valores aqui, sendo cônjuge, filho ou cliente, tá bom? E a pessoa, ela tem uma propriedade aqui que é do tipo pai. Isso possibilita que eu tenha uma árvore de pessoas. Então, uma pessoa, ela pode ter filho, que pode ter neto, tataraneto e etc. Eu posso construir uma árvore, né? Então aqui, por exemplo, eu poderia ter o meu cliente, né? E aí ele não tem ninguém como o pai dele. Mas aí eu crio um outro carinha, que é o meu cônjuge, cônjuge daquela pessoa. Aí o pai daquela pessoa é a pessoa principal ali, que é o meu cliente, tá bom? Então eu já fiz um link direto de um com o outro. E eu poderia ter uma outra pessoa, que é o filho daquele cara. E teria o mesmo pai, o mesmo ID pai. Então eu teria de novo um link com esse cara, ok? Nada impediria a gente aqui também, tá? De montar aqui uma lista do tipo pessoa, tá? E ser a minha lista de filho, né? Que automaticamente isso vai ser recursivo também, tá? Pode ser desse jeito, pode ser desse outro jeito que eu acabei de falar de criar a lista. Tudo bem? Legal. E aí percebe que cada pessoa, né? É uma abstração desse cara. E ele tem ali um carregar dados, né? E aí, de acordo com o tipo da pessoa, né? Esse tipo aqui, a gente vai montar ela de um jeito diferente, né? A gente vai poder ter ali, por exemplo, se for pessoa jurídica, ou se for um filho, ou se for um cônjuge, não vai ser interessante ter nada disso aqui, né? Nem e-mail, nem forma de pagamento, nem telefone. Talvez telefone seja interessante. Mas e-mail e forma de pagamento, provavelmente não. Que isso eu vou querer fazer diretamente com o meu cliente, não com cônjuge, com filho. Talvez seja necessário. Mas nesse exemplo nosso, não seria, tá bom? Então, se ele fosse um cliente, aí eu passaria ali como o construtor dele, né? No construtor aqui, eu passaria lá o e-mail, e dentro do e-mail eu passaria a forma de pagamento, e dentro da forma de pagamento, o telefone, tá bom? Ou os telefones. Eu poderia ter um dentro do outro ali no construtor. E isso me possibilitaria, na hora que eu chamasse o método carregar dados, que toda essa cadeia fosse invocada, né? E aí aqui a gente tá falando de usar o DDD de uma forma que não é exatamente ali que o livro aborda, né? Mas é uma forma aqui que a gente teria, por exemplo, uma inversão de controle, né? E o próprio domínio aqui estaria chamando lá a camada de infraestrutura, né? Pra popular os dados, buscar os dados do e-mail, de forma de pagamento, de telefone, lá do banco de dados, né? Então, o próprio domínio, nesse carregar dados, né? Teria ali injetado a classe de infraestrutura e já faria isso pra gente, tá bom? Então, percebe que ficou um desenho muito mais clean, né? Do que se a gente tivesse criado ali vários tipos, né? Pessoa física, jurídica e compor tudo isso de uma maneira meio na mão ali, né? Ia ficar meio estranho você ficar montando e-mail, montando forma de pagamento, montando telefones pra cada tipo de pessoa de um jeito diferente. Aqui a gente resumiu tudo isso no construtor. Isso contribui, inclusive, com técnicas, por exemplo, de Clean Code, tá bom? No próprio construtor ali, você já falou tudo o que você queria, né? E como você tem o carregar dados do Pessoa, ele vai automaticamente puxar toda a outra cadeia de carregar dados. Ah, importante que um carregar dados aqui tem que ter ali o carregar dados do pai, né? Porque nesse processo de sobreposição de herança ali, ele vai fazer, do jeito que a gente ensinou no vídeo passado, o invoke do cara que foi criado antes, né? Então ele sempre vai estar populando as informações dele. E o carregar dados de cada um deve ir lá no banco de dados, né? Usar a infraestrutura que foi injetada nele aqui e carregar a sua própria propriedade, ok? Legal! E você? Você tem o hábito de desenhar diagramas de domínio como esse que a gente fez hoje aqui? Deixa nos comentários a sua experiência com desenhos de diagrama de domínio, de DDD, desse padrão de projeto. Fala pra gente aí se você curtiu ou não. Legal? Um super abraço e até a próxima!